E aí pessoal, eu sou o Freiner e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, eu faço parte do Janela da Rua, que é um canal de React, React, um canal de React. E muita gente interessada no Janela da Rua me perguntava como é que tu entrou no Janela da Rua. Bom, como vocês sabem, eu já acompanhava o canal, daí eu vi uma publicação no Face, daí eu fui lá e fiz o que tinha que fazer. Tá o vídeo aqui ó, aqui ó, só clicar que tu vai lá direto pra minha explicação de como eu entrei no Janela da Rua real. Não é que essa questão seja falsa, no caso. Mas hoje nós vamos analisar só o meu vídeo de inscrição, porque tinha quem mandar vídeo. Eu não sei se tem quem mandar hoje, mas eu mandei um vídeo de inscrição, porque eles pediam assim, ó, mande um vídeo falando de você. Aí eu ficava tipo... Então vamos ver esse vídeo maravilhoso, porque, cara, o que eu iria falar da minha vida? Bom, já quero começar esse vídeo mandando o Facebook tomar anúncio, porque o processo do Janela da Rua era todo por Messenger. Porque na época o Janela da Rua só tinha essa rede social, que era o Facebook. Aí todo o processo era ali, no Messenger eu tinha que ir falando minhas informações, ela ia pedindo. Só que pediram pra me mandar o vídeo. E a porra do Messenger inverteu as cores do meu vídeo. Olha essa merda, eu tô azul. O Freiner azul. Certeza que quer chamar insegurinha, hein? Cara, ele é azul. É jovens reagem, não smurf reagem. Ai, que vergonha. Tá, vamos ver o vídeo. Fala, galera. Meu nome é Guilherme Freiner, tenho 16 anos e gostaria de participar... Meu nome é Guilherme Freiner... Não sei se ela pediu um tempo máximo pra um vídeo, mas caramba, não precisa ser assim também. É tão estranho eu ver me chamando de Guilherme, sei lá. Na rua. Porque desde pequenininho eu tenho um sonho de participar de um canal com bastante gente, com uma... Quê? Desde pequenininho tu tem um sonho de participar de um canal com bastante gente. Uma galera. Cara, quando tu era pequeno nem existia canal no YouTube pra começar. E que sonho idiota, tu participar de um canal cheio de gente. É só pegar, criar um canal e chamar um monte de gente pra participar. Tu esqueceu que as gravações são individual, né? Só que meus amigos nunca aceitavam. Eles achavam tipo estranho, eles não gostavam muito de YouTube, sabe? Eles não gostavam muito de YouTube. Cara, eu mandei esse vídeo em 2016, 2015, por aí. Era o auge do YouTube, cara. Como que alguém não gosta do YouTube? Hoje tem razão não gostar do YouTube, mas antigamente... E aí... Nossa, eu tava muito nervoso, olha a minha respiração. E aí... Nunca tinha ficado tão nervoso assim na minha vida, meu Deus. Eu tive que criar meu canal sozinho, que é o canal do Freiner. Só que passando o tempo, eu senti saudade desse sonho. Passando o tempo. Parece que eu tô contando uma história, tinha 10 mil anos atrás. Eu tinha criado meu canal, acho que se eu não me engano, uns 3 meses antes de fazer esse vídeo. E aí eu conheci o Janela da Rua, que é um canal de react, sabe? Parece que eu tô conversando com outra pessoa, não com os donos do Janela da Rua. Aí eu conheci o Janela da Rua, um canal de react, sabe? Por que que eu falo sabe? Alguém vai me responder? Sei. Fui na página do canal e vi que eles tavam pegando adolescentes, assim, de 16 pra 20, pra fazer o adolescente de se reagem. Nossa, eu me lembro que na época era adolescente de se reagem mesmo, não era jovem de se reagem. Primeiro vídeo, voltaram na adolescente de se reagem, depois mudaram, porque o povo tá reclamando que não existe adolescente de 20 anos. Gente chata, fica reclamando de tudo, parece eu. Então é claro que eu fui, né, na hora, porque, tipo, é um canal muito tri, tipo, tem uma galera. Claro que eu fui, né, porque, tipo, é um canal muito tri, sabe, tem uma galera. Meu Deus, João, você tá assistindo esse vídeo, como é que tu viu esse vídeo e não falou? Tem tanta gente mais legal nesse mundo. É mais por causa dessa história de galera, de amigos, pra fazer novos amigos. Gente, na real que eu nem sabia porque que eu tava me inscrevendo, porque... Eu queria participar de causa que tinha uma galera, uma galera. Eu acho que hoje em dia os processos pra entrar na janela devem ser bem mais rigorosos. Então, gente, não sigam meus exemplos, tá? E eu vou visando. A minha risada é engraçada, tá? A minha risada é engraçada. Que mentira, a minha risada é mais comum que... Sei lá. Vocês sabem como é que eu dou risada? Não é engraçada. Ó, viu? Parece que tem risada forçada, mas não é. Guilherme, você mente. Tem gente que se assusta. Nada como só a violeta latir lá atrás. Tem que ser a violeta pra estragar meus vídeos, né? Só acho que eu caguei pra isso e mandei. Porque esses vídeos aqui que eu tô fazendo, sempre começa a latir a violeta. A francesca fica quietinha. A francesca é um anjinho, pessoal. Mentira, quando eu tô dormindo, ela fica latindo. Sofro. Mas voltando ao vídeo. Eu moro em Porto Alegre e eu quero participar do Janela da Rua. Já entendi, nego, que tu mora em Porto Alegre e que eu participo do Janela da Rua. Gente, que vergonha alheia esse vídeo, credo. Meu Deus. Como é que eu entrei? Bom, tô lá, né? Alguma coisa eu vou ter cativado, além de passar vergonha alheia de alguém. Vocês devem ter pensado, caralho, cara azul. Isso vai dar vida. Hoje eu sigo firme aqui, como é cor normal. Mas daí vocês já veem a minha evolução, né? Como ser humano pra falar numa frente e numa câmera, né? Fala, galera. Eu sou o Guilherme Freiner, tenho 16 anos e gostaria de participar do Janela da Rua. Eu sempre quis participar do canal com uma galera. Meu Deus, eu sou muito chato. Então se... O que que eu falei? O que que eu falei? Se tu quer muito entrar no Janela da Rua, se tu tem um sonho de entrar no Janela da Rua, pelo amor de Deus, vai lá, faz as coisas que tem que fazer. Se tiver que mandar um vídeo, manda. Eu tenho certeza que o teu vai ser muito melhor que o meu, no caso. Acho que qualquer um consegue ser. Se eu entrei, você entra. Beijo pra quem deixou o like. Tchau.